E aí, fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox E bom galera, vocês me pediram demais essa textura aqui, beleza? Que eu usei no vídeo do Spop Então vou tá liberando essa textura e a minha textura, beleza? Que o amigo meu fez O canal dele tá aí na descrição, ele me ajudou a fazer essa textura Então passem lá, peço a vocês que se inscrevam, beleza? Ele que fez a default purple, que vai tá junto na pasta com essa Que vocês me pediram pra cacete Essa daqui é basicamente uma textura que foi editada da Safari 64 Mas as espadas foram editadas, beleza? Então vou tá mostrando pra vocês que vocês me pediram demais no vídeo do Spop Então eu tô trazendo aqui pra vocês Então bora lá pra textura que eu sei que vocês vão curtir, galera Então é isso, bora lá, mano Bom galera, essa daqui é a espada de ouro Essa daqui é a espada de madeira Essa daqui é a espada de pedra E essa daqui é a espada de iron E essa daqui é a espada de diamante, galera Bora lá pros itens do HG Que eu sei que vocês vão curtir pra cacete, galera Bom galera, esse daqui é o Fishman Como vocês costumam aí, muitos de vocês costumam jogar disso daqui Pra fazer-se o como da vara, né mano? Mas enfim, essa daqui é a bússola do HG, beleza? Como vocês estão vendo aí Bem 64, bem cartunizada, né? Que as texturas de 64 bits são sempre cartunizadas Esse daqui é o relógio do Time Lord Quem costuma ir jogar de Time Lord, não sei Esse daqui é o Grappler Essa daqui é a sopinha, beleza? É a sopinha que vocês tanto curtiram, beleza? Esse daqui é o cogumelo, beleza? Que vocês tanto curtiram aí Esse é o cogumelo Bora quebrar ele aqui Esse é o cogumelo vermelho Que vocês também curtiram Que é bem grande Eu adoro o texto com esses cogumelosinhos assim Bem grandes, bem gordinhos assim Eu gosto Esse daqui é o pote Bem default pra não pesar muito pra vocês, beleza? Esse daqui é basicamente o isqueiro do Pyro, né mano? Que muitos de vocês, eu acho que alguns jogam ainda de Pyro, beleza? Essa daqui é a partícula de fogo Não atrapalha em nada, beleza? Então não se preocupe Caso o seu fogo for te atrapalhar Não te atrapalha em nada, beleza? Então bora lá pras armaduras Que eu sei que vocês vão curtir, galera Bom, galera Basicamente essa daqui é a armadura de Iron, beleza? Não tem muito o que mostrar pra vocês Que ela é igual a da Zephyr normal Pra quem ainda joga de Zephyr aí Ela é igual a Zephyr normal Mas só que ela é um pouco mais cartunizada, beleza? Só um pouco mais cheia de bits aí Um pouco mais 3D Enfim, galera Bora lá pra armadura de diamante, beleza? Que eu sei que vocês vão curtir também Que é basicamente nesse estilo, galera Beleza, galera Essa daqui é a armadura de diamante Quase... É bem no mesmo estilo da armadura de Iron, beleza? Não muda muita coisa Só muda mais um pouco os detalhes Mas ela é bem cartunizada também Então... Sei lá, mano Bora lá pra parte da partículas Que eu sei que vocês também vão adorar, mano Que vocês também curtiram pra caralho Essa partícula, galera Bom, galera Essa daqui é basicamente O Critical, beleza? Sem a Sharp Como vocês estão vendo aí Que é quase a mesma coisa que... Tá ligado? Que a de Sharp, né, mano? Como vocês podem ver aí Que é quase a mesma coisa Que a de Sharp Essa daqui é a de Sharp Com o Critical, beleza? Que tem esse... Essa sopinha aí Que vocês podem pausar o vídeo aí E ver, beleza? Que tem essa sopinha aí Então ela é bem da hora Eu curto demais Esse... Mano, dessa textura que eu curto mais É o Critical e a sopa dela, beleza? E a espada de pedra Então... Bora lá pra... Bora lá pra... Pra o resto das partículas de poção Que eu sei que vocês vão curtir, galera Enfim, galera Tamo aqui na última parte aqui Pra mostrar as partículas de poções pra vocês Essa daqui basicamente É a partícula de Speed Essa daqui é basicamente A partícula de Força, beleza? Como vocês estão vendo aí Bem vermelha Que eu acho que tá camuflada Com esse bloco aqui Essa daqui é a poção de Fire Resistem, beleza? Como vocês estão vendo aí no canto E essa daqui É a de dano instantâneo, galera Bom, galera Tô no finalzinho do vídeo aqui, galera Só pra falar umas coisinhas pra vocês aqui, mano Eu vou tá liberando as duas texturas Sem meta, beleza? Já vai tá aí embaixo Pra você fazer o download Porque até porque Uma dessas texturas Que é essa Z Fire Que vocês me pediram pra cacete Eu não fui eu que fiz Então eu vou tá liberando ela assim Pra vocês, beleza? Então é isso, né, galera Já outra textura também aí Que foi um amigo meu Que fez pra mim Então eu vou tá ali Eu vou tá liberando ela pra vocês aí O canal dele também tá aí na descrição Galera E bom, galera Espero que vocês curtam mesmo Que eu peço em troca de vocês aí É só os likes, beleza? Bora bater 150 likes nesse vídeo aqui Que eu sei que a gente consegue Porque principalmente vocês me pediram Demais essas texturas Então eu tô trazendo aqui pra vocês Disponibilizando elas pra vocês aí Então eu espero que vocês curtam Esses estilos de vídeos assim, beleza? Ou se vocês quiserem a textura aí Que você quer que eu mostre aqui no canal também Eu posso tá trazendo outras texturas aí Se eu gravar, beleza? Então é isso, né, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Valeus, falows Até o próximo vídeo, galera E aí